Uma motociclista morreu em um acidente de trânsito na avenida Rodrigo Otávio, zona sul de Manaus. Rayane de Souza Medeiros, de 22 anos, tentou ultrapassar uma carreta na faixa da direita da via. Ela perdeu o controle da moto e foi esmagada pelo veículo. O caso foi registrado no terceiro distrito policial em Petrópolis. O motorista do veículo, José Antônio da Silva Souza, pagou fiança e vai responder em liberdade pelo crime de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. E nesse fim de semana, Manaus vai ter uma programação especial com a chegada da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que vem de Belém do Pará. Quem tem mais informações é o repórter José Carlos Amorim. Olá, Marcela. Pois é, nesse sábado a imagem de Nossa Senhora de Nazaré chega a Manaus e vai ser celebrada uma missa lá na Arena da Amazônia. Mas quem vai falar melhor pra gente sobre isso é a Socorro Soares, que é responsável pela comunicação. Socorro, como é que estão os preparativos pra esse festejo? Então, os preparativos já começaram faz bastante tempo, já estamos em reta final, ingressos distribuídos pra toda a comunidade de Manaus, que basta só trocar um quilo de alimento pra adquirir esse ingresso e se deslocar até a Arena da Amazônia a partir das 17h, com tranquilidade. E a partir das 19h a gente começa o louvor com o padre Sérgio Lúcio e às 20h é realmente o ápice desse festejo, onde a gente vai ter a chegada da imagem e a celebração da Santa Missa. Tá ok, obrigado Socorro. Agora, além do festejo lá no sábado, vai ter também a Corrida da Fé, quem vai falar melhor pra gente é o Pierre Gadelha, né? Pierre, como é que é essa corrida, como é que faz pra participar? Bom, a corrida ela tá fazendo parte dos festejos do Centenário de Nazaré, é um percurso de 5km, que corresponde ao nosso percurso que a gente faz no Sírio de Nazaré aqui em Manaus. Ela vai ser no dia 14, é com a largada às 7h, as inscrições estão abertas no site da acessocor.com.br e venham participar com a gente. Nós vamos ter uma festa bonita, uma corrida bonita, com fé, e onde vamos ter a bênção do padre e a imagem de Nazaré vai estar presente pra acompanhar nossos atletas. Tá ok, obrigado Pierre. Volto com você no estúdio, Marcela. O verão amazônico chegou e em setembro são registradas as temperaturas mais altas do ano. A sensação térmica aqui na capital pode passar dos 38 graus. E olha que tem quem goste e lucre nesse período. Com tanto calor, vale tudo na hora de se refrescar. A gente corre pra qualquer sombra que tiver, pra se amparar do sol, né? E pra quem trabalha debaixo de sol, o jeito é tentar se proteger ao máximo. A gente tem que se cobrir todinho, por causa do câncer de pele, essas coisas, né? A gente tem que se proteger. Nas ruas de Manaus, cada um encontra uma forma diferente de driblar o calor. Olha essa dica. Suco, de preferência, bem gelado. É muito quente. Nossa capital aqui é quente demais. O jeito é tomar um suquinho, suquinho gelado. E quem sai com criança de casa, aí tem que estar bem prevenido. É água, é sorvete, é suco, todo o tempo pedindo. Aí não tem nem como dizer não, né? Nesse calor tem que dar mesmo. E olha que daqui pra frente o calor só vai aumentar. Em Manaus, é no mês de setembro que são registradas as temperaturas mais elevadas do ano. Elas podem variar entre 35 e 37 graus. Mas a sensação térmica, esse calor que a gente sente, pode passar dos 38 graus. Normalmente, no período de setembro, chove mais que agosto. Porém, especificamente esse ano, a gente está sobre o efeito euninho. E no euninho, ele dificulta a formação de nuvens aqui na região. Então, provavelmente, é o que espera ser que chova menos do que a média para o mês de setembro. Chovendo menos, chega mais radiação na superfície e, por consequência, a temperatura deve ficar bastante elevada para o mês. E se tem gente que reclama das altas temperaturas, tem também quem goste. Seu Luiz veio do sul do país e, no pouco tempo que está na capital amazonense, já encontrou uma forma de ganhar dinheiro. A venda de picolés. Ele chega a vender 70 por dia. Está vendendo bem, picolé? Vendendo. Estou assustado feito. Em Manaus, a quinta-feira vai ser de tempo parcialmente nublado a nublado, com mínima de 25 e máxima de 35 graus. Em Lábrea, Parintins e Presidente Figueiredo, o tempo também vai ser parcialmente nublado a nublado, mínima de 21 e máxima de 36 graus. No próximo bloco, o projeto social na Zona Sul forma cidadãos e campeões. E mais, eles são pequenos e jovens, mas já conhecem um pouco da história do Amazonas. E é daqui a pouco. E mais, eles são pequenos, mas já conhecem um pouco da história do Amazonas.